1ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, Capítulo número 10 Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia vinte e três mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A idolatria e o culto de demônios Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Liberdade e caridade cristãs Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais forte do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Comei de tudo o quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. E, se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, Comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E, se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Capítulo número 11 Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, E retendes os preceitos, como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Dissensões nas ceias de irmãos O modo de celebrar a santa ceia do Senhor Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, Anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Capítulo número 12, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Acerca da diversidade de dons espirituais Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A unidade dos membros do corpo Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de voz. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns, pois Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Você ouviu a leitura dos capítulos 10, 11 e 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 13. Eu quero abençoar você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Até lá, na próxima gravação. Se assim você desejar, continuar ouvindo a leitura da Bíblia. E eu espero que sim. Amém.